Pita, é o metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ do baile que vai te fazer o convite Quer me agradar, piranha faz o seguinte Tá barulhando tudo, vem sarrar no pau Enquanto eu fumo meu rachado Ela tá esfingadona, fumadona e preparada Eu vou dar tapa no grilo, cheio de ódio Ela tá esfingadona, fumadona e preparada Vem sarrar no pau enquanto eu fumo meu rachado Vem sarrar no pau enquanto eu fumo meu rachado Vem sarrar no pau enquanto eu fumo meu rachado Esse é o DJ do baile que vai te fazer o convite Quer me agradar, piranha faz o seguinte Tá barulhando tudo, vem sarrar no pau enquanto eu fumo meu rachado Ela tá esfingadona, fumadona e preparada Eu vou dar tapa no grilo, cheio de ódio Nós só fui dar tapa no grilo, cheio de ódio Nós só fui dar tapa no grilo, cheio de ódio Eu vou dar tapa no grilo, cheio de ódio Ela tá esfingadona, fumadona e preparada Vem sarrar no pau enquanto eu fumo meu rachado Esse é o DJ do baile que vai te fazer o convite Esse é o DJ do baile que vai te fazer o convite Tá barulhando tudo 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 Obrigado.